E aí pessoal tudo bem tranquilo acabando de voltar de uma caminhada aqui e é suando aproveitar para fazer um toque aqui no que aconteceu o seguinte eu sei para andar com essa bota aqui essa bota aqui é uma novidade que a gente vai lançar esse ano e eu estou fazendo o test drive vão entrar várias mudanças essa aqui é uma bota com cano um pouco mais alto que a gente vai fazer uma bota bacana para a nossa linha work isso aqui é produto para brigar com as gringas, com a Timber, com a Caterpillar que estiver pela frente isso aqui é produtasso mesmo agora é o seguinte eu andei o que mais ou menos uns 6 quilômetros eu acho pelas minhas contas aqui não foi muita coisa não só que essa bota cara eu não tinha amaciado ela ainda eu usei hoje manhã para andar de moto e tal mas essa parte dela aqui de trás o contra forte dela aqui ele realmente ele é é forte então o que aconteceu logo de início eu comecei a sentir pegando aqui no meu calcanhar vou mostrar para vocês aqui pegando exatamente aqui assim ó tá vou até tirar essa meia aqui tá vendo aqui ó começou a dar uma uma vermelhidão aqui assim de leve ó aqui também o que acontece isso é uma coisa natural só acontece é essa bota eu preciso de primeiro eu quero de amaciar né eu fui com essa meia aqui uma meia nem é da black boots é uma meia da extensa é uma meia boa mas ela enfim não é uma meia grossa e pô eu quer dizer eu fui andando a minha ideia era andar até mais talvez uns 12 15 quilômetros aí que eu gosto de andar mas eu acabei falei não vou voltar porque quando eu saí de casa eu já senti já falei cara isso aí vai me pegar então quando você sente que vai pegar você tem que ir amaciar na bota outro macete a bota é todinha de couro forrada por dentro você que eu vou fazer eu vou pegar um creme nível nível mesmo e já vou começar a passar nessa parte de trás aqui assim ó aonde está isso aqui assim por dentro ó vou passar aqui para já ir amaciando ficando mais liso tá vendo esse aqui você vê que você vê que é um negócio a parte dura com a bota também ela ela até é macia ela já deu uma maciada nessa caminhada mas você vai andando ela vai ela vai te machucando aqui no começo então o que eu tenho que fazer é fazer isso aqui dá uma maciada na bota aqui passando uma hidratada nela por dentro passando um nível e porra vou passar no meu pé aqui um esparadrapo um aquele micropóreo sei lá como chama aquele negócio vou colocar para proteger pronto beleza agora vou dar um tempo com essa bota vou andar com outra que já está mais macia então amanhã não vou andar com essa vou deixar isso aqui vou deixar meu pé melhorar depois eu faço mais uma caminhada aí faço uma caminhada menor ó ou então eu vou fazer o seguinte talvez até melhor aqui a vou até ter que ir ali na padaria eu ponho essa bota vou e volto a vou no supermercado vou e volto até o momento que ela amaciar ela amaciou e acabou aí eu tenho uma bota super confiável e que beleza não vai machucar meu pé então é só para passar esse toque para vocês agora vou tomar uma bucha que o calor tá bravo e é isso aí valeu valeu